E aí, nação Tricolor? E aí, o que vocês acharam do jogo aí? E aí, Tricolor? E aí, Diniz? Tá de parabéns, hein, Diniz? Hoje você tá de parabéns, cara. Vou falar desse jogo aí. São Paulo, jogar desse jeito, a gente não vai ganhar nada, cara. Infelizmente. Tá jogando com o time sete meses que não treina. Se o Diniz falar que o time de River Plate tá bem treinado, ele tem que sair de São Paulo, velho. Ele tem que sair, porque, pelo amor de Deus, cara. Ridículo isso, ridículo. Faz sete meses que o River não treina e foi melhor que São Paulo. O objetivo deles foi cumprido, tá? Em segundo lugar, né? São Paulo vai ter que ganhar do LDU lá. Mano, ninguém chuta pro gol, né? Hernanes cansado. E Igor Gomes cansado. Mas o Diniz não tira ele, cara. Aí fica difícil, mano. São Paulo não chuta. Dificilmente chuta pro gol. Quando chuta, chuta errado. Complicado, mano. Complicado. A gente jogando assim, respeitando o adversário. Ah, River Plate. Porra de River Plate, mano. Por que ele não jogou ao mesmo jeito que jogou com o Santos, né? Não, mas... Por causa de um jogador que não tava jogando, né? Que é o Luciano. Parece que São Paulo tá sete meses sem jogar, né? E o River Plate tá... Tá desde o começo do ano aí. Desde quando... Não sei quanto tempo aí jogando aí. Treinando, treinando, treinando. Os caras não treinam a finalização. Igor Vinicius na hora de... De chutar. Ele quer cruzar. Quer tocar pro... Mano, chuta pro gol, cara. Aí ele teve outra chance. Igor Vinicius também. Chutar pro gol. Ele chuta na direção do goleiro. Não bate colocado. Esses jogadores do São Paulo são tudo ignorantes, a falar do meu ponto de vista. Porque o Reinaldo, no primeiro tempo, ele bateu uma falta. Era pra ter alguém no lugar do Luciano. O Luciano já fez três gols no terceiro palco. E não tem ninguém. Não tem ninguém pra substituir o cara, mano. Outro jogo do Pablo horrível, né? Como sempre. Obrigado. Como que a gente vai... Vai brigar por alguma coisa assim, cara? Os caras não tem fome de bola, né? Não tem fome de bola, velho. Joga com medo. Joga com medo de perder do River Plate. Quase perdeu. Não perdeu porque o cara que faz gol tá no banco. Que é o Brenner, né? Ah, não. Mas... Deixa ele no banco. Porque ele só... Ele só faz gol no... No segundo tempo. Como o cara vai fazer gol direto se o cara só entra no segundo tempo, mano? Tem que dar continuidade pro cara, velho. Se ele tá dando continuidade dele direto pro Pablo, por que não dá continuidade direto pro menino? Faz gol contra o Corinthians. Me fala um gol que o Pablo fez contra o Corinthians. Me fala um gol que o Pablo faz contra os nossos rivais. Né? Não faz. Não faz. Dois gols contra. Porque o time tá mal treinado. Tava sem treinar. River Plate. Dois gols contra. Né? Eu falei que foi gol do Brenner. Não foi do Brenner. Foi do... Lembrei. Foi dois gols. Né? Porque os caras tá... Tá cansado, né, mano? Chegou... Não tá com ritmo bom. Mas ainda... Eles... Sem jogar tá com ritmo melhor do que o São Paulo. Não é um negócio estranho isso aí, cara. Reinaldo... É... Tudo bem que chutou. Né? Chutou, mas deu dois gols pros caras. Não sabe marcar direito. E aí? Você acha que o São Paulo vai chegar, vai ganhar lá, do LDU lá? Desse jeito aí? Respeitando? Adversário? E na hora de chutar, ele quer ficar tocando? Na hora de... Cadê o cara? Os caras... Os matadores, mano? Não tem um matador nesse time, não? Ah, que isso, cara? É... É... É triste, né, mano? Diniz demora meia hora pra tocar o time. Como você vai... Diniz? Você tá no São Paulo, meu filho. Você tá no tricolor, mano. Não tem essa de respeitar... River Plate, não, mano. É... A gente bate de igual pra igual contra River Plate, cara. A gente nunca perdeu pro River Plate, mano. Você jogando... Você tá jogando por um empate com River Plate no Morumbi, velho. Não dá, mano. Não dá, velho. Se for continuar pensando baixo assim, cara, eu quero que você saia de São Paulo, velho. Eu quero que você saia de São Paulo. Vem, Rogério Senna. Vem logo. Dá um jeito nesse jogador aí. Pode xingar à vontade, banda de fila da... Entendeu? Porque... Ah, muitos torcedores... Ah, ele não pode xingar o Luciano. Não pode, não. Rogério Senna não tem essa, não. Ele xinga quem... Quem tiver com o corpo mole, ele xinga. E eu quero que o próximo presidente deixe ele falar à vontade, xingar à vontade. Porque de uns tempos pra cá, com esses presidentes aí que São Paulo tem, o jogador ia reclamar com ele. Ah, e o técnico tá me xingando. Aí tomar no toba. Por isso que São Paulo não ganha títulos há muito tempo. Porque é muita passação de pano pra jogador que não quer... Que não quer jogar com raça. Ô, Diniz, vamos mudar esse esquema aí. Pelo amor de Deus, mano. Não começa com o Vitor Bueno, não. Você viu, o Toró já chegou... Chegou com raça correndo. A gente quer correria, mano. Bota o Boia de ponta. Bota o Toró na outra. Acabou. Não tem o que fazer, cara. É tão difícil fazer isso. Você vai ter dois... Você vai ter o toque de bola que você gosta de ter. E o contra-ataque que esses dois são rápido. Você deixa eles no banco, Réio. O que você quer da vida, Diniz? Não dá, velho. Não dá. Agora tem que chegar lá. Ganhar lá do LDU. Gostei que o LDU... O LDU ganhou de 1 a 0. Não é impossível ganhar do LDU lá. Mas... Se joga no Morumbi, joga recuado. Com medo do Rivey Plate. Imagina jogar com o LDU lá. Vai perder. Se jogar desse jeito, vai perder lá, infelizmente. Estão jogando na Libertadores, mano. O São Paulino ama Libertadores, cara. E os... A gente fica doido pra ver o São Paulo na Libertadores. Mas os jogadores... O salário tá na conta. A vida segue. E... É um time sem objetivo, cara. Sem... Sem engana. Difícil, hein? Difícil. A gente ganhou alguma coisa assim. Respeitando um time que fazia sete meses que não jogava. Sete meses. Não, é Rivey Plate. Não, tem que respeitar. Respeitar o caralho, mano. Como a gente vai ganhar alguma coisa? Como a gente vai ganhar alguma coisa respeitando o Rivey Plate? Eu tinha que ter que matar, velho. Tem que jogar sério, mano. Bora, Tripolô.